Música 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 Todo povo que vive no interior Nas serras Na Caatinga Você que vive Na criação de pequenos animais De cabras, ovelhas Homens, mulheres Jovens e idosos Nós temos aqui e agora Uma importante informação Para todos vocês É muito bom viver no nosso sertão No meio da caatinga De todas essas belezas e riquezas Que a natureza nos oferece Ouvindo o canto dos pássaros Sentindo o vento que sopa nas aves Ouvindo aquele perro Que está abrindo Tomando aquele cafezinho A casa do cumpade Como vai buscar o bode É assim que a gente vive Nas comunidades tradicionais Também chamadas de fundo de pássaro Nessas comunidades Nós temos o delicioso sabor Do fruto do umbu Do maracujá da caatinga Da carne do bode Criada nessas áreas livres Aqui nós vivenciamos as manifestações Da nossa cultura Da fé Das relações familiares e afetivas É uma verdadeira riqueza Mas uma riqueza Que precisamos garantir Até mesmo pelo meio da lei Pois essas comunidades tradicionais Precisam se reconhecerem Com os comuns de pássaro Pela lei 12.910 E tem até prazo para isso Até 31 de dezembro de 2018 Isso mesmo 31 de dezembro de 2018 É o prazo do autorreconhecimento Fazer esse reconhecimento Fica mais fácil para a gente Asegurar a posse A permanência do povo nessa terra E assim desfrutar verdadeiramente A beleza que tem o nosso sertão A nossa caatinga Com todas as suas riquezas 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 mesmo quem traz sou eu Eu e minhas mineradoras Minhas aerólicas Minhas barragens Aí sim é que é riqueza Somos nós quem trazemos dinheiro Para o povo Salário Nós não queremos essa riqueza Ai não Contra o que estão nossos solos Matam nossos nascentes Os nossos animais E até o nosso jeito de viver Olha, 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 olha Isso é tudo conversa, piada Ha, ha, ha Conversa Para o povo preguiçoso dormir Hum Agora eu não Pedrava Aquele belíssimo salário A pessoa Vida confortável Internet Um celular 4G Que você pode comprar É claro, né Que nós vamos ter que furar Uns por aqui Faz um estrago Assim o básico Na batida Porque é normal Senão Como é que eu vou extrair As pedras preciosas Os minérios Que estão lá embaixo Isso sim Ninguém pode negar O que a gente não pode negar É que quem vai com essa fia Daqui é o senhor Minha gente Fique alerta Pois essa riqueza Incita e ver riqueza Não é para o nosso povo não Vai para o povo Tem pessoas que nem sabem Onde fica a nossa comunidade Ai meu Deus Por essas e outras razões Minha gente Vamos nos afirmar Como comunidades tradicionais Também chamadas Fundos de pastos Vamos procurar Nossa associação E fazer o processo De certificação Que é muito importante Para garantir O nosso direito à terra E nos defender Dessas aí E de outras ameaças Mas é um povo preguiçoso Um povo que não tem Perspectiva de progresso Que não é de ter aquela vida boa Que a pessoa Aviazinha 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 Outta dead Somana Aviazinha O que a pessoa Como se percentual O que ému Acribezinha Talvez a Que nós não queremos mineradoras E nem os empreendimentos desse tipo Porque só traz destruição para a nossa terra Mas é, mas é, mas é, eu pego salário Eu trago conforto Me deixa, ô rapaz Esses salários aí que vocês dizem que trazem Isso é por muito pouco tempo, minha gente E o prejuízo O prejuízo que eles trazem Isso pode ser pra vida inteira Não, peraí, 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 não parou ainda Não, eu só fiz pergunta pra uma lei Que é meio desinformada Agora eu vou aqui no camarada 7 O senhor prefere É o minerador Como é que é? Não Não acredito, até o senhor Eu achava que ia ser melhor Agora o mundo achava e vai me querer Tô por pouco Vai ser um capeta mesmo É o diabo quando não vem Mas não secretário Peraí, peraí, peraí Falta um aqui que tá olhando pra mim e vai me querer Eu, meu dinheiro aqui A senhora liga o que prefere Eu, eu, eu Mas é, e mais da cota Pois é que ninguém me quer aqui não, né? É não, pois nossa comunidade Tem o direito de escolher e apontar O modelo de desenvolvimento enviado Pois nós vamos fazer a certificação E vamos garantir perante a lei o que é nosso Tá bom, tá bom Não me querem aqui não, né? Ah, pois fiquem vocês vendo que eu não estou derrotado Se o povo de coração não me quer Eu vou mesmo é cantar de galo Não é fome de cantar de galo não Eu vou mesmo é lá pra canudos Lá exterminaram esse povo aí Que tem essa conversa fiada Quem fazia tudo que você leram Muitas maniatras de gente Correram tudo E é lá que eu vou estar É lá que eu vou estar Político, nós vamos atras É o mesmo recado para o povo Ah, bando do capoeite Vocês são tudo perdoçando Já vamos ali Eu vou mesmo é fomeiro Já vai tarde Já vai tarde Nós não queremos Esse desenvolvimento Que mata a nossa natureza Destrói a nossa macete Descota os nossos solos e os nossos rios E destrói até o nosso jeito de viver Isso nós não queremos Vamos gente, fazer a certificação E assegurar a permanência do povo Nas áreas de fundo de parto Viva o sertão, viva as catinga Viva o semiárido Obrigado gente Quem quiser fazer uma pergunta pro pessoal Tem uma equipe aqui Da paróquia de Curaçá Do Sintrath Do Sindicato Quem mais? Da Pastoral do Meio Ambiente A gente vai tomar um golinho d'água Pra fazer mais uma apresentação E dizer que tem um material Sendo distribuído aí Que tem mais informações Sobre a proposta Dos fundos e feitos de parto Tem gente aqui Pessoal com a camiseta Cadê? Do IRPA Do Procuc Aqui a camiseta tem a marca do IRPA Entregando esse material Pessoal da articulação De feitos e fundo de parto Pra você entender melhor Essa proposta Que é a proposta Da permanência do povo Nas áreas de catinga Nas áreas de fundo de parto Pra que assegure O seu jeito de viver E aí E aí E aí E aí